O que é a pessoa que é uma entidade, um santo, enfim, como quiser chamar, dependendo da religião de vocês, que para mim é bem importante, porque eu costumo dizer que ele fecha o meu corpo e cada vez que eu canto essa música ou que eu faço essa oração para ele, eu me sinto protegida e me sinto a pessoa mais forte do mundo, como se nada mais pudesse me acontecer. Então, eu vou cantar para vocês e espero que vocês gostem e sim, tudo comigo. Jorge da Capadócia. Jorge da Capadócia. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vençam e nem mesmo o pensamento eles possam ter para me fazer limar. Para que meus inimigos tenham pés e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me toquem. Pois eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Salve, Jorge O cara é o cara Pra fechar o corpo não é nem assim